Pesado internauta, você sonhou que comia ovo frito na sua refeição? Então, neste caso, o seu subconsciente está transcodificando para você uma mensagem de que você precisa economizar, porque durante a noite o duplo etérico se destaca do humano, da pessoa, de nós, um dos nossos corpos. Quando nós dormimos, sai fora e sai para viajar, para fazer muitas coisas. E depender de como a pessoa lida com a sua espiritualidade, com o seu astral, esse corpo etérico vai adiante no futuro, ele observa muita coisa e muitas vezes tenta nos ajudar. Então, ele já viu, o duplo etérico viu que a situação está para a economia. Então, você precisa apertar o cinto, cuide com os seus gastos, porque as disponibilidades para você, elas são simples, elas são humildes. Então, está pedindo para você economizar, gastar o mínimo possível por um tempo. É isso que o sonho com ovo frito quer dizer para você. É preciso economizar, é preciso um período de economia. A realidade da sua vida está exigindo isso de você. É isso aí, sem segredos. Eu tenho aqui no meu canal várias playlists com alimentação. Dê uma olhada e vai te ajudar. Quem sabe utilizar os recursos disponíveis se sai bem. E nós temos muitos recursos para nos ajudar, a nos guiar na caminhada, na jornada da vida. Para que possamos nos projetar de uma forma segura e tranquila na caminhada. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Querendo, deixe um comentário. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Mande-me o seu sonho por e-mail ou aqui nos comentários, que eu terei maior prazer em interpretá-lo. E eu gratidão por assistir o meu vídeo.